Olá pessoal, o VT é o Juventus, trazendo mais um vídeo para vocês e mais um vídeo aí baseado numa notícia, fonte, tenho mais discos que amigos. Bom, também pessoal, é uma notícia que eu vi em outros locais na internet, vinil voltou para ficar, tá? Aí lá fala que gravador abrirá nova fábrica nos Estados Unidos. Quem é gravadora? Mobile Fidelity Sound Lab, tá? Fábrica de Vinícius Premium, tá? De alta qualidade. Será inaugurada em 2023 em Oxnard, Califórnia. Bom, isso é uma ótima notícia, significa, e tomara que se concretize, né pessoal, porque notícias são notícias, né? Fato é fato. Mas, ao menos, se tem uma notícia dessa circulando é porque tem uma possibilidade, tá? De uma nova fábrica de vinis de excelência. Tanto é que a produção estimada é de 2 milhões de disco ao ano, ou seja, o foco é a qualidade, tá? E não a quantidade. Isso é muito legal, tá? Aí tem mais. Gravadoras enfrentam pressão por lançamentos em vinil, tá? Ou seja, tem muita gente no mundo que tá buscando trabalhos, tá? No meio vinil e não tá encontrando, tá? Tanto é que daí o Jack White, que é um cara da Third Man Records, ele pede que as grandes gravadoras, tá? No mundo aí, abram suas próprias fábricas de vinis para atender à demanda, tá? Inclusive, em alguns lugares é usada a expressão demanda insana, ou seja, o pessoal tá correndo atrás desse formato, tá? E tem uma demanda reprimida, ou seja, tá... tem uma procura muito grande e não tem produção. Então isso é interessante, né? Inclusive, aqui, quando eu li a mensagem, a notícia, o vinil voltou pra ficar, na hora me veio uma pergunta, mas ele chegou a ir embora? Né? Na verdade, não. Muita gente lá no início da década de 90 achou assim, pá, agora o vinil vai virar objeto de museu. Realmente, caiu bastante, mas, na minha opinião, ao menos, indo embora, ele nunca foi, né? Ele ficou, mas de uma maneira mais discreta. Mas na dele ali, como quem quer dizer assim, cara, deixa eu esperar ver essa febre toda, essa novidade toda, e aí depois a gente vê como é que fica a real situação. E hoje a gente vê uma situação bem diferente, tá? Inclusive, até nas questões de demanda, que de vez em quando sai uma notícia ou outra, na questão de fitas cassete, tá? Mas tá aí, pessoal. Mais uma notícia aí. Tô fazendo um vídeo aqui pra jogar mais um temperinho ali na nossa live. sábado, dia 2 de julho, 19 horas, analógico versus digital, tá? Pessoal, não esquecendo aí doações ao canal, a nossa chave pix, valtertitz.com, qualquer valor pra dar uma força aí pro canal, tá? Não esquecendo as nossas causas, a causa animal, a dote, seja consciente, faça parte dessa corrente, CVV, Centro de Valorização da Vida, se puder, seja um voluntário. Aproveitando, pessoal, VT Audio Vintage agora tá no Instagram, estamos colocando algumas coisinhas lá. No Facebook já tem vários álbuns de fotos, de equipamentos aí na bancada, em teste, aberto, fechado. Tem vários vídeos também de equipamentos, né? Abertos, tocando, testes, antes, depois. Então, quem quiser dar uma conferida, Facebook, VT Audio Vintage, álbuns de fotos e vídeos, tá? Ative o sininho pra receber as novidades, dê o seu like, tá? Pra quem não é, pense em prestigiar o canal com a sua inscrição. Pessoal, agradeço a todas as participações e até o próximo vídeo. E aí Vamos lá.